Bom, tô aqui pra fazer o conteúdo que vocês pediram muito, que é a diferença entre a conta comercial e a conta de criador de conteúdo, que foi um recurso novo, implementado pelo Instagram nesse ano. Então, antigamente, só tinha a opção da conta pessoal e da conta comercial. E eu já fiz post, já fiz vídeo explicando por que que a conta comercial é muito importante pra você se você usa o Instagram de uma forma profissional, especialmente porque você tem acesso a relatórios e outras funções que são muito importantes pra você poder ter um crescimento maior da sua conta. Então, o Instagram lançou essa outra modalidade, que é a conta de criador de conteúdo. E nos próximos stories eu vou explicar as principais diferenças pra quem quer cada uma e qual você deve optar pro seu perfil. Vem comigo! Vamos lá! Primeira coisa. Sabe no perfil onde tem aquela parte da categoria, que é onde pode ser artista, figura pública, modelo, loja, serviço? Na conta de criador de conteúdo, ele te dá mais opções para preencher essa categoria. E, além disso, ele tem um botão onde você pode esconder ou exibir essa parte da categoria no perfil. Eu vou deixar um printzinho aqui. A segunda diferença é a possibilidade de você exibir ou ocultar as informações de contato, que seria o endereço, o telefone, o e-mail. Então, também tem essa possibilidade. Então, na hora das análises, isso é muito legal pra saber se, de repente, falou algo que não agradou ou se falou algo meio que pra filtrar o público mesmo e aí já saiu os embuches. Então, essa função é top. A terceira diferença é que, na parte dos relatórios, na conta de criador de conteúdo, eles são mais detalhados. Então, tem uma função muito legal que dá pra você saber a quantidade de pessoas que deixou de te seguir a partir de uma publicação. A quarta mudança, e a mais legal, é que na conta de criador de conteúdo, você tem dois tipos de inbox. Ou a parte ali das mensagens, né, do direct. Você tem a aba principal e a aba geral. Então, na aba principal, ficam as conversas que você já tem uma interação. E na aba, do geral, que você pode, inclusive, mandar conversas pra essa aba, não vai ficar subindo notificação. Quem é seu amigo, família, pessoas que você já conhece, e pessoas novas, ou então até aquelas pessoas esquisitas, né, que ficam mandando umas mensagens doidas. Ou você, se você não bloqueia, né, se você não é sem tempo irmão, e também você vai conseguir separar esse inbox, digamos assim. Então, é muito legal pra separar, por exemplo, pessoas que você já conhece e tem um contato. Porque quando você recebe um volume alto de mensagens, começa a ficar tudo bagunça. A quinta coisa é referente ao estúdio de criação, que eu já fiz um post. É a plataforma própria do Facebook e Instagram pra você agendar posts pro feed e pro IGTV. E as duas contas têm essa função. A sexta coisa é que a parte de promoção, posts patrocinados, estão disponíveis pros dois tipos de conta, porque essa estratégia é muito importante pra quem quer crescer também dentro de redes sociais. Aquela parte das mensagens rápidas, respostas rápidas, que, meu Deus, salva a vida se você tem que ficar repetindo toda hora a mesma coisa, também está disponível pros dois tipos de conta. Essa é a sétima diferença. E a oitava e última diferença é que a parte do Instagram Shopping, que é a sacolinha do Instagram, só está disponível por enquanto para a conta comercial. Pra criador de conteúdo vai chegar no futuro, mas por enquanto ainda não tem. Mas é muito comum os influenciadores lançarem linhas próprias de produto e muitos deles fazem vendas pelo perfil, que inclusive é uma das formas de rentabilizar. No meu curso eu ensino mais de 18 formas de você rentabilizar com o seu perfil, independente do seu número de seguidores. Então essa parte é bem legal. E essas foram as principais diferenças entre as duas contas. E agora eu vou dar um panorama geral e explicar pra que tipo de pessoa é recomendado cada tipo de conta. Basicamente, se você é empresa, tem loja física, tem site, tem e-commerce, pra você é a conta comercial. Se você é criador de conteúdo, youtuber, blogueiro, influencer, modelo, ou essas coisas, pra você é a de criador de conteúdo. Eu vou fazer um vídeo no futuro explicando detalhadamente a diferença entre os três tipos de conta pessoal, comercial e criador de conteúdo direitinho pra quem é qual pessoa. Mas esse vídeo já está um pouco longo, então eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, porque vocês pediram muito, se ajudou, se esclareceu. Eu quero ver vocês dando valor pra mim. Me manda uma mensagem, me manda um alô, me conta se você já sabia de tudo, se você gostou, se você não gostou. Vem, me dá amor, me deixa bem feliz, que aí eu faço outros vídeos aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima!